Essa é uma das melhores e mais conhecidas formas de você ficar rico aqui no Car Park Multiplayer Caso você seja um jogador iniciante aqui no jogo, isso daqui vai te ajudar bastante a conquistar o seu caos dos sonhos aqui dentro do jogo Bom rapaziada, essa daqui é uma forma que todo mundo aí basicamente conhece Caso você seja um jogador aqui antigo de Car Park, você provavelmente já conhece Mas você começou agora né, tendo em vista que todo dia tem gente chegando aqui no jogo Muita gente começando a jogar, conhecendo o jogo pela primeira vez E não sabe aí que essa daqui que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo É a melhor e mais fácil forma de você farmar dinheiro aqui de forma AFK mano É uma forma muito boa e que funciona muito bem Como eu disse, caso você seja um jogador aqui que joga bastante tempo o jogo Você já conhece isso, mas hoje em dia isso daqui ainda funciona muito bem E é uma das coisas que eu mais usei quando eu comecei a jogar Car Park Pra conquistar ali meu GTR E bom galera, antes de eu mostrar aqui pra vocês como que funciona essa forma de ganhar dinheiro aqui no jogo Eu já conto com o seu like e com a sua inscrição pra gente continuar crescendo e trazendo conteúdos aqui De Car Park Multiplayer Eu vou estar usando esse aplicativo aqui que o link dele vai estar disponível aí na descrição Pra você estar baixando, eu vou deixar tanto o link do Android quanto do iOS Pode ser também outro aplicativo né, caso você não consiga usar esse daqui Pode ser qualquer um outro que simule aí cliques na tela, beleza? Então só vocês pesquisarem aí algum melhor pra vocês Mas eu recomendo demais esse daqui porque é o que eu sempre usei Desde quando eu comecei a farmar pela primeira vez dessa forma Bom galera, entrando aqui no aplicativo né, ele vai pedir permissões né Cada celular vai pedir a permissão de uma forma diferente Mas sempre vai pedir uma permissão Então você concede as permissões pro aplicativo funcionar normalmente Caso você não conceda permissões o aplicativo pode ter algum problema no funcionamento Bom, teremos aqui algumas opções né A primeira aqui é de modo alvo único Não essa daqui que a gente vai usar, beleza? A gente vai descer aqui ó E aqui vamos ter o modo multi-alvos Que no caso vai simular diversos cliques na sua tela Então esse daqui a gente já pode habilitar né E vai aparecer essa barra aqui Importante vocês não fecharem o aplicativo Vocês já podem voltar aí pro car park em multiplayer E aqui dentro do jogo ainda assim vai ter a barra aqui do auto-clicker, beleza? Então muito importante vocês terem essa barra aqui na tela Senão você não vai conseguir fazer de forma correta isso daqui Vamos vir aqui agora em start E vai ser aqui no levels galera Pra isso daqui funcionar tem que ser no levels Porque tem um level aqui em específico né Um nível aqui, uma fase do jogo Que basicamente ela te dá muito dinheiro se você ficar repetindo ela Que é essa daqui que é a primeira né A primeira aqui do jogo se chama Ace Parking Com certeza você já deve ter feito ela aí Mas nem reparou o tanto de grana que ela dá E se você ficar repetindo ela mano É basicamente dinheiro infinito Bom, vocês vão aceitar aqui o desafio né E vocês vão estar selecionando aqui o volante, beleza? É muito importante vocês selecionarem o volante Senão não vai dar certo rapaziada Então selecionando aqui o volante Após isso né, vocês estarem selecionando aqui o volante Vocês podem dar um continuar Galera, eu vou ter que trocar aqui Porque mesmo selecionando o volante Veio as setas Então vem aqui na configuração Vem aqui na primeira opção interface né E vai ter três outras opções aqui No caso Aaron Que são as flechas né, são as setas E embaixo a gente vai ter o wheel Que no caso é o volante Essa daqui do meio, beleza? Então seleciona essa E você pode dar um resumo aqui Ó, já veio aqui o volante E agora galera Que vai entrar aqui é Em ação o nosso autoclique Eu vou deixar ele aqui do lado né E a gente vai clicar aqui no mais Mas antes de eu clicar aqui no mais Eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa fase No caso aqui você só andaria pra frente E você vai receber uma grana boa Quanto mais rápido né Você andar aqui pra frente Você vai receber mais grana No caso aqui eu recebi Mil e cem Vou fazer aqui de novo Vamos ver se a gente consegue mais Agora eu demorei um pouquinho pra acelerar né E ó Mil e cem Novamente Eu fiz aqui em dois segundos Mano, dois segundos Eu ganhei mil reais É, mil reais aqui no jogo né E na verdade Se eu ficar repetindo toda hora Imagina quanto que isso daqui Não dá por minuto galera Então aí que vai entrar o autoclique Beleza? Então tá aqui o autoclique né Ele tá sempre Tem que tá aqui na tela de vocês Eu vou clicar aqui no mais E vai vir aqui O número um Eu vou pegar esse número um E eu vou deixar aqui Em cima da bolinha Certinho aqui do volante Bem no meio do volante Você vai clicar em cima do número um E vai vir essas opções aqui na tela Você vai ter que apagar os dois números zeros E deixar somente o número um Após isso vocês podem dar um ok E você vai ter que fazer isso novamente Pegando ali mais um número No mais né Aí vai vir o número dois E você vai deixar ele aqui No acelerador de vocês galera Então Deixou aqui em cima do acelerador Clica Apaga os dois zeros E deixa somente o número um Dá um ok E galera Agora Pro aplicativo funcionar né O autoclique Deixa eu dar um restart aqui Pra ele funcionar aqui Eu só preciso clicar na primeira opção Que no caso É essa azul aqui Eu clicando aqui mano Eu não tô fazendo nada galera O jogo O jogo não O autoclique Ele já tá clicando sozinho Na minha tela Então Cara Isso daqui é uma forma De você farmar É ficar Imagina ó Mil Aí eu vou fazer de novo Dois mil Três mil Cara Daqui é muito rápido Pra farmar grana No caso vai mil e cem né Então a cada dez ali A gente vai onze No caso É meio complicado A questão dos números Mas você vai farmar Muita grana aqui Quanto mais tempo você deixar Mais dinheiro você vai receber Então eu recomendo Vocês fazerem isso né Eu acho que a melhor forma De você fazer isso É deixando o seu celular Farmando dessa forma Na hora de dormir É o que eu fazia antes né Hoje em dia eu não preciso Porque eu já conquistei Todos os carros aqui do jogo Eu já tenho basicamente Todos os carros aqui do jogo Mas antes eu fazia isso Todos os dias Na hora que eu ia dormir Eu deixava o meu celular Farmando aqui dessa forma Então Como eu disse Quanto mais tempo vocês deixarem Mais grana vocês vão receber Eu recomendo vocês também A tá melhorando o carro de vocês No caso meu Honda Civic né Ele tá bem rápido aqui Fazendo dois segundos Mas eu vou sair aqui ó Porque como eu já havia dito Pra vocês Eu já tenho muita grana Aqui no jogo Então Eu ficar farmando Desse jeito aqui Não vai adiantar muita coisa Porque hoje em dia Eu já tenho todos os carros Que eu quero ter aqui no jogo Na minha conta E pra você fechar o aplicativo né Você vem aqui nessas setas Aqui a última opção Você vai clicar nela E depois você vai vir aqui no X E aí sim o autoclique Vai sair da sua tela Seu jogo tá aqui normalzinho Galera Pra você aí que é iniciante Tá começando agora Isso daqui é uma excelente forma De você começar bem aqui no jogo Com mais ou menos uma hora ali Ou até 30 minutos Você já consegue Comprar sei lá mano Um GTR aqui no jogo Porque mano É muito fácil Você vai conseguir Muita grana Eu acho que em menos de uma hora Menos de 40 minutos Você já consegue aí Comprar o carro mais caro do jogo Dessa forma aqui galera É uma forma muito boa né Como eu disse Eu já tenho tudo que eu quero Aqui no jogo Eu não uso mais isso Mas quando tá começando ali Você tá no início do jogo Isso daqui ajuda muito Mas muito mesmo Caso eu tenha te ajudado aí O link vai tá aí na descrição Dos aplicativos Você pode usar outro aplicativo aí De clicar na tela né Caso o seu celular não funcione muito bem com esse Vocês podem tá usando outro Mas esse daqui vai funcionar sim Então já se inscreve aí no canal E também ativa o sino De notificação Caso você queira alguma outra forma Algum outro tutorial De conseguir grana aqui no jogo Pode deixar aqui nos comentários Que eu trago beleza Então deixa aqui nos comentários A sua dúvida aqui no jogo Que eu posso tá ajudando vocês Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu